Eu converso agora com a diretora Gabriela, diretora da Escola Paulo Sá, onde o Liedson foi ex-aluno da escola. Tia Gabi, para você como diretora, acaba se tornando mãe de cada aluno. Imagino que seja um momento muito difícil para a escola. Eu queria que a senhora relatasse um pouco sobre o Liedson na escola, como era ele. O Liedson, bem dizer, nasceu e foi para o Paulo Sá. Ele estudou na escola desde três anos e até o ano passado ele esteve conosco. Então, era um menino muito calado, mas ao mesmo tempo alegre, com suas dificuldades, mas um menino bom. E dizer que não só como diretora, mas como mãe, a escola se sente muito triste, porque é uma vida que se vai. E para que a gente reflita o quanto a gente é só um sopro. E que muitas vezes a gente é tão egoísta com tanta coisa, ofende, machuca. E hoje, quando a gente vê um jovem tão cheio de vida, com tantos sonhos, um bom aluno, tranquilo, respeitador, um menino de Deus mesmo. E perdeu a vida, a gente não entende por que isso tem que acontecer, mas a gente tem que sempre perguntar para que isso tem que acontecer. Então, eu como diretora, como mãe, me sinto muito emocionada, com a família, com o sofrimento da mãe, da avó, de todos. E dizer que a escola também está muito triste. Todos nós que fazemos a escola, desde o momento que a gente soube, de domingo, teve essa tortura, foi domingo, foi segunda, até realmente ele ser encontrado. Então, é muito sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, a gente reflete e pede a Deus. A gente sabe que ele está com Jesus agora, ele está melhor do que nós, ele está lá olhando por nós, e nós realmente, como o pastor disse aqui, nós como cristãos que somos, que cremos em Deus, a gente sabe que ele está melhor. E Deus sempre tem um propósito em tudo o que acontece. Então, eu agradeço e peço a Deus e a todos que orem pela família dele, porque é quem mais vai precisar nesse momento de oração. Na oportunidade também, eu quero também deixar os nossos sentimentos, em nome da nossa secretária de educação, professora Goretti Frota, que prontamente nos ligou assim que soube, dando todo o apoio à escola, à família. Ela também, como mãe, ela sentiu muito, se solidarizou com a família e pediu que eu repassasse isso à família. Então, num momento desse, a gente também não sabe nem, assim, expressar, né, tamanha dor. Gabi, eu percebi aqui alguns alunos que estão representando a escola, alguns funcionários, foi a forma que a escola encontrou de prestar a sua homenagem e sua solidariedade. Com certeza. Pelo nosso gosto, nós viríamos todos, todos queriam vir, né, mas aqui a gente trouxe uma representatividade da escola para que esse momento a gente pudesse dar o adeus, né, a homenagem, fazer a nossa última homenagem ao Liedson. E aí E aí E aí